Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Zalmir e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como configurar uma Prick 5 Plus ou Prick 5 corretamente na rede Wi-Fi e na rede Web. Aqui é a balança Prick 5 Plus, a gente vai configurar ela na versão Wi-Fi e vai configurar ela na versão Web, mas assim, para todos ficarem atentos, na balança Uno você utiliza a senha 1, 2, 3, 4 para tudo, na Prick 5 não, a Prick 5 ela tem a versão, a senha de usuário e a senha técnica, a senha técnica é dia e mês mais 2011, que no caso na data de hoje é modo programa 2216, amanhã essa senha não funciona, amanhã é outro número, beleza? Então, só recapitulando, para acessar o menu para fazer a configuração, modo programa, senha que não é 1, 2, 3, 4, 2216, entra, vai aparecer mudar preço, você vai pressionar o botão Tara, até ajustar parâmetros, apertar o botão Entra, você vai reparar que aqui é C00, você vai apertar o botão Entra até mostrar C20, C20, comunicação rede, é aqui onde é feito os parâmetros, a configuração para colocar a balança na rede. Então, C20, comunicação rede, Entra, endereço de balança, no caso aqui é a minha 01, mas poderia ser 03, 20, aí fica a critério de vocês. Beleza? No caso aqui é a minha 01, Entra, comunica e opera de interface Web, então o Web é a balança que é a cabo, cabo de rede. IP, vai apertar o Limpa, vai digitar o IP correto da sua rede. Máscara de rede, 255, 255, 2550, isso também é de acordo com a sua rede. O G, G é Gateway, o Gateway é o IP do roteador da balança, beleza? Aqui no caso é o meu roteador, é esse número, que eu já configurei antes. Quando chegar na porta, ignora, chave ignora, IG também ignora nessa configuração, porta de transmissão ignora, rede ativa Web, Entra. Quando mostrar o parâmetro C21, você vai apertar a tecla modo programa. Programação efetuada, volta para o ajustar parâmetros, vai apertar o botão sai, até o modo programa piscar, depois a tecla modo programa. A balança vai zerar e a rede aqui, onde está escrito rede, tem que ter uma setinha acionada. No caso aqui não está acionada, porque não tem o cabo aqui embaixo ainda. Beleza? Seguindo agora para a configuração, caso ela fosse Wi-Fi. Então, modo programa, a senha 2216, que é a data de hoje. Entra, mudar preço, vai apertar o botão pré-tara-tara, até aparecer ajustar parâmetros. Ajustar parâmetros. Entra, parâmetro C00 senha, que é 1234, senha de usuário. Você vai pressionar selecionar o Entra, até mostrar aqui C20. Parâmetro C20, configuração de rede, endereço da balança, 01, 02, enfim, de acordo com a sua rede. Vai apertar o Entra, comunica e opera, deixa D, isso é um parâmetro para um próximo vídeo. Interface Web, você vai apertar o botão Liga, WLAN. Essa é a versão, balanças novas, elas já são Web e Wi-Fi. Caso ela fosse cabo, isso aqui não utiliza mais na balança Toledo. Então, no caso, WLAN. WLAN, balança Wi-Fi. Entra, vai digitar o IP correto da sua rede. Se tiver um IP qualquer, limpa e coloca de acordo com a classe da sua rede. Máscara de rede, 255, 255, 255, 0. Tem que respeitar os pontos, tá? Então, eu não mostrei isso da outra vez. 255, ponto, 255, ponto, 255, ponto, 0. Entra o Ghetto do roteador, que na maioria dos casos é 192, 168, ponto 1, ponto 1. Não tem problema. Entra, porta, 09000, entra, chave, também nunca mexe, só aperto entra. O IG, o IG é o endereço da máquina, mas isso também é uma explicação para um próximo vídeo, para um vídeo mais avançado. Hoje aqui a gente só vai aprender como colocar ela na rede. Então, o IG você pode ignorar. Porta de transmissão, entra e ignora. SSID. SSID é o nome da sua rede Wi-Fi. Na balança Uno, ela até busca a rede. Na PIX5, tem versões que buscam a rede e tem versões que não. Nesse caso, é que ela não busca a rede. Então, você tem que colocar o nome da sua rede. Igualzinho, mostra aí no seu celular o nome que você salvou no roteador. Se for letra maiúscula, maiúscula. Se for minúscula, coloca minúsculo. Se tiver ponto, caractere especial, tem que colocar igualzinho está na sua rede. Não pode estar errado o nome do Wi-Fi, senão ela não comunica na rede. Então, no caso aqui, a minha rede é RK balança. Entra. Modo de infraestrutura não mexe. Pressiona Entra. Canal. Se o seu roteador está configurado para um canal, coloca o número do canal aqui. Se não tiver, é 00, porque é canal automático. Beleza? Entra. O ONID, também você não precisa alterar. Entra. Criptografia. No caso do meu roteador, está configurado para WPA, PSK, TKIP. Entra. E frase-chave é a senha do seu Wi-Fi. Então, vai digitar a senha do seu Wi-Fi. Vou dar um exemplo aqui, mais ou menos. É como se fosse a minha senha. Vou apertar Entra. Confirmar. Rede ativa WLAN. Entra. Quando chegar no parâmetro C21, você vai pressionar a tecla Modo Programa. Vai mostrar a programação efetuada. Volta para os parâmetros. Aperta a tecla Sai. Modo Programa vai piscar. Piscou o Modo Programa, você vai pressionar a tecla Modo Programa. Aonde está aqui, no teclado Rede, tem que ter uma seta fixa. Não pode estar piscando. Caso esteja piscando, é porque ela não se comunicou com o seu roteador ou ela está fora da rede. Longe por conta de sinal ou porque não se comunicou mesmo. Está errado senha, IP, enfim. É assim que se configura um Aplix 5 na rede. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou, curta, compartilhe com seus amigos. Ainda ficou alguma dúvida? Acesse os nossos canais de comunicação. Tem uma sugestão para o próximo vídeo? Deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.